De tempestades e bonanças Não temo mais um desce ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus quem prometeu Mas como assim, o seu gemido será substituído Por um hino de vitória Luz da memória Não se imite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que